Aqui vai o... Fabiolinha, quem é o famoso que tem um filho, o mais velho tem 62 e o mais novo tem 18? Como pode isso? O filho mais velho, olha só, tem 62, ele tá com 84 anos. É novo? E eu adoro ele, é o Moacir Franco. Ah, eu também adoro. O Moacir Franco, 84 anos, ele é pai do Moacir Franco Jr., de 62, do Guto Franco, de 61, a Maria Cecília, de 52, o Johnny Franco, de 25, e os gêmeos Ana Helena e Domênico, de 18 anos. Nossa, e sabe o que ele falou? O quê? O que eu mais queria no momento é ver minha campainha tocando, correr pra vida de cara com a filiarada toda. Ai, que maravilha, hein? Adoro o Moacir Franco, viu? Beijo pra ele.